no quadro Por Dentro da Lei. Pessoas com transtorno do espectro autista têm inúmeros direitos fundamentais garantidos por lei, que nem sempre são concedidos ou cobrados. Além do preconceito, outro problema é a falta de conhecimento desses benefícios. Sobre este assunto, a gente conversa a partir de agora com a advogada Amanda Macedo, especialista em direito médico e proteção juridicial. Bem-vinda ao nosso repórter Piau Itardi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Cristian. Muito obrigada. Boa tarde. Bom, vamos falar sobre esses direitos, Amanda. Qual é a lei que beneficia pessoas com TEA hoje no país? Bem, a gente vai falar, a gente traz a nossa Constituição maior, que é a Constituição Federal, e ali estão estabelecidos direitos e garantias fundamentais. Dentro deles, eu tenho direito à saúde, moradia, assistência social, e o nosso princípio basilar, a dignidade da pessoa humana. Temos a Lei Berenice Piano. Essa lei veio para equiparar o portador do TEA a uma pessoa com deficiência, e ali eu estendo todos os direitos dessa pessoa com deficiência ao portador do TEA. A Lei Romeu Mion criou a carteira de identificação do portador da pessoa com transtorno do aspecto autista. Essa carteira, ela visa identificar esse portador em qualquer ambiente ou estabelecimento. Bom, a respeito das empresas, existe hoje regras com relação à contratação, o que pode ser feito? Como a gente pode abordar esse assunto aqui? Bem, dentro das empresas, nós temos a questão do jovem aprendiz. Nesse caso, no caso específico do portador do TEA, ele não precisa comprovar a escolaridade. E empresas com a parte de 100 funcionários, eles têm por obrigação de incluir essas pessoas, incluir as pessoas com deficiência dentro do seu quadro. Quais são as principais queixas quando pais, por exemplo, procuram uma área como a sua no quesito de reclamar, de reivindicar os seus direitos? Bem, hoje a maior queixa dos pais é em relação às negativas de planos de saúde, dos planos privados. Então, a gente tem muito abuso na questão de bloqueio de tratamentos, medicações voltadas nesse sentido. Então, a maior queixa é voltada para essas cláusulas abusivas das seguradoras. A gente falou agora há pouco sobre o mercado de trabalho e eu acho que muitos pais, muitas mães irresponsáveis têm essa preocupação como o meu filho vai ser inserido no futuro dentro de uma profissão. Como é que as empresas podem trabalhar isso hoje em dia para melhorar, ter um melhor acesso com relação a isso? Bem, as empresas, elas têm a questão da isenção, né? A partir do momento em que eu incluo essas pessoas, essas pessoas que possuem essa condição dentro do quadro, eu também recebo benefícios fiscais do governo. E fora isso, a gente também, a questão da escola, de incluir nas escolas, a gente tem que entender que os gestores, eles têm que abraçar o portador do TEA dentro desse quadro. Inclusive, dará direito a eles a ter uma acompanhante. O acompanhante terapêutico, se assim o médico indicar. Você falou agora de outro ponto importante, as escolas. A escola não pode barrar pessoas que têm autismo. A escola, ela não pode barrar, do mesmo modo, ela não pode cobrar uma taxa extra para receber o portador do TEA. Isso também é uma cláusula abusiva e a gente também pode denunciar esses gestores que praticam esses atos. Bom, com relação ao preconceito, também a gente pode aí denunciar, procurar uma delegacia especializada. Exatamente. A gente sabe que hoje é crime, né? Qualquer forma de discriminação é crime e deve ser punida. Vamos deixar orientações gerais para os pais, para as mães, que hoje tem, não é que houve um crescimento de pessoas com TEA. A gente tem mais informação, a gente tem aí pessoas que procuram fazer um tratamento melhor para os seus filhos. Qual a orientação geral para a gente ser? Bem, a orientação é que esses pais, eles consigam fechar esse diagnóstico e assim, esse portador do TEA, ele tem esse atendimento multidisciplinar, né? Ser recebido por toda essa equipe de nutrólogos, médicos, psicopedagogos, psicólogos. Entrar em contato com os gestores das escolas às quais eles estão matriculados, informar a condição, né? E buscar sempre todo esse amparato para que ele possa conseguir estar dentro do mercado de trabalho e ter uma vida digna como qualquer outra pessoa, né? Uma condição digna e justa, né? Que é o que a Constituição nos garante. Ou seja, procurar um profissional especializado para garantir esse diagnóstico, que vai ajudar aí em... Em todas as etapas desse caminho, né? A gente vai conseguir fechar esse diagnóstico. E aí eu vou atrás de medicação, eu vou atrás de direitos, vou atrás até... A gente sabe que existe o auxílio, né? Do governo, uma bolsa auxílio, né? Que é o benefício da prestação continuada para justamente os portadores do TEA que possuem poucas condições financeiras. Bom, a gente está falando aí sobre os direitos das pessoas com TEA. E eu tenho agora uma curiosidade, Amanda. Como você entrou nessa área? Por que entrou nessa área? Eu entrei nessa área porque a minha família, ela é uma família que está dentro da medicina. E aí eu entrei no ramo do direito, consegui gostar dessa área, me aprofundar por ver os meus familiares e por ser portadora do TDAH. Então, hoje eu falo muito sobre o TEA e sobre esses transtornos porque eu tenho certa familiaridade com esse assunto também, pessoal. Muito obrigado pela entrevista. A gente está com o espaço sempre aberto para tirar outras dúvidas e outras oportunidades. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, Amanda. Boa tarde. No próximo bloco, estudantes são homenageados por conquistas na...